Música Bem-vindo ao McWL que está aí assistindo ao Doido Games Gameplay completamente doido, blogner doidos Aqui quem fala seu magnênio, minha cerimônia é o story em E hoje, juntamente com o Gui Barros, estaremos explodindo de nostalgia no jogo Metal Slug Chess Prepare-se o armamento, bora para o campo de batalha e vamos nessa Olha, ganhei isso, chocando Ai, que burro, dá zero para ele Caramba, você está pagando muito coisa Ladrão Opa Cara, faz teu tal sentido, é tal Slug, né Opa, com certeza É um negócio lindo de se ver Olha, tem dois cabelinhos Ah não, é só É só um Morri Morri Mano, você fala, isso aqui não faz sentido nenhum, cara, o cabelo com a mão estragadora Ah, morri 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 Ah, não Ah, não Percebi cirurgia É Pega o camelo Ah não morri 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 Ah não Camelo não Você pode pegar o camelo? Eu não vi O poder eu posso, se eu vou sobreviver com ele é outra história Ó, o ZN2 continue já, é da hora, tio Ah, boom Meu, meu, MULA É, é, isso que eu ia falar Ó, fui desmissar desse lado, eu fui desmissar daquele Tá, se eu sobreviver eu fui Eee Nossa, achei que só morri Olha, eu salvei um, viu, só Ah, não Eu fui great Você é o 2, cara Eu sou o 2, verdade E da Índia vai pra onde? Egito Porque sim, né Eles precisam aprender um pouco melhor sobre geografia, cara É É E tem o que dentro de uma pirâmide? Operários Operários, dinamites, morcegos Parece que você nunca foi na pirâmide do Egito, poxa É E sabe o que é mais legal? Hã Vão existir Várias Múmias Vai! Pulee! É Devotar Na faquinha Infiou a faca, as tripas saem Enfiou a faca, as tripas saem Nossa cara, se a gente para pro pensar a Metal�ını a gente sempre pensa, né Como... Como a gente tem sucesso, cara Então ele diz, é legal Oh, ali a poção Merda, gelo Ah, fui mal Ladrão Caraca, pra baixo eu viro uma armor Que isso, cara? Ah Ah Oh, porquinho Oi Tá, agora eu acho que entendi como que fez sucesso, cara, é muito divertido É SNK japonês? Ah, não sei, viu? Deve ser, por causa dos jogos Ah, eu vou pro carro todo japonês O jogo até que faz Ai Pula Nossa Ai Ai Quase que você me arreta Ah, tá de brincadeira, velho Eu acho uma puta falta de sacanagem Dois Eu acho que é um minuto Ah 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 Que gênio você, hein? Eu vou morrer agora. Ai! Deve ter nada de mais aí, mas... Você vai fazer mais ponto que eu. Ou não? Quer pegar arma de fogo? Não, ninguém vai pegar ela agora. E agora? Volta lá! Já foi. Ela não volta. Isso que eu achei que tá cachorro morto, né? Como é que eu vejo quem sou eu? Não sei. Morri. Morri. Nossa, cara. Ah! Mas quando eu joguei ontem... Oi? Quando eu joguei ontem... Ele tá jogando de dois, né? É, deve ser. Ah, caramba! Ai, que burro! Dá zero pra ele! Que bom que você pegou. Que bom que você pegou. Eu morri. Ah, morri. Ah, morri. Ah, morri. Não, não. Não vai, não. Não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Nossa, cara, eu tô assassinato assim. Olha o que você fez! Olha o que você fez! Assacino! 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 Eu tô tomando 4 Olha! 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 Ele solta uma maçã Eu odeio isso aí Tchau Você tá gorda Hã? Ah, caralho Pelo troca Pelo troca Pelo troca Ai! Ai! Esse cara faz muito sentido, né? Claro! Um avião que solta tanques. Por que sim? Caramba, você não gosta, cara. LADRÃO! Caramba, meu. Morre! Matei! Morre! 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 Sonic! Ele parece com a Mario. Eu não entendo essa arma. É uma arma que solta bolhas? Você tá querendo entender alguma coisa aqui, caramba. Fez mais sentido até agora foi essa arma. É engraçado, porque é verdade. Nada. Eu não. Gente... Eu não sou. Eu não tenho certeza. É a ideia do que eu to fazendo, cara. Morre! 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 Caramba! Que eu tenho mesmo assim, cara. Ok! 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 Acabou minhas bombas! Nossa, meu! Morre! Morre! Eu! Ai! Caramba! Não foi de proposta! Eu juro! Ladrão! Que fome! Ai! 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 Ah! 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 Irmão! Ai! Ah! 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 Não! Caramba! Olha! Virou uma bola! Você tá gorda Você morreu de propósito, não é? Só porque ela era gorda É, não Nossa, a gente matou num pacão, meu Que arma mais apelona que essa shotgun? Legal que o tanque a... Ah, não Por que? Por que sim Morri Morri Eu tô morri já Eu nem falo mais que morri já É natural Morri Morri Nossa Cara, se a cápsula dessa barata cai na nossa cabeça eu já birei morrer Eu sei qual que é o segredo dessa parte Um morre e o outro atira Não, é igual morrer na verdade E... Os pés Tipo quelevel government Eu vi que a definição pra você ganhar qualquer jogo é você apertar o botão certo na hora certa. Não me diga. A coisa de dificuldade desse jogo é absurda. Imagina. Se a gente se esforçar um pouquinho, tipo, a gente consegue terminar a primeira e a segunda casa sem continuar. Sim. Chegou aqui, cara, não dá. Não tem como. Alguns asiáticos já fizeram isso. Nesse momento eu me sinto com o Jack Baller. Ele é um helicóptero com um novo menino. O que você está falando? O que você está falando? Nossa. Volta lá também. Ah. Merda. Cara, esses helicópteros, eles devem ser controlados por controle remoto. Só porque não tem piloto daí o dele? Não, por causa do tamanho. Ah, também. A gente é maior que o helicóptero. A gente é maior que o helicóptero. Não, você pegou tudo. Oi? Vem, o seu ladrão. Você pegou tudo. Eu não tenho culpa se você está um em cima do outro. O pior de eu pegar tudo é eu morrer logo em seguida, cara. Não, Deus. Não, Deus, por favor, não. 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 Não, Deus, por favor, 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 não. Você já parou pra pensar nisso, né? Que é difícil por causa disso? Não, que... Simplesmente a gente não tem limite de fecha. Que é difícil por causa disso? Que é difícil por causa disso? Nossa... Morre, praga! Morre, praga! Foi mal. Ai, meu Deus, eu fico em carrega. Upa. Uh, não. Pula! Isso, vai só nele. Nele. Pula! Uh, quase que eu consegui sobreviver, poxa. Nossa! Como é que eu sobrevivi, cara? Não sei. Putai! Ah, sacanagem vir um monte em mim de uma vez só, poxa. Isso é herói. Ah, eu tô morto. Eu sou o Player 2. Esse aqui, e você? Então, o Player 2 é que você tá morto. Eu, o Player 2 agora, e eu estou morto. O Player 2 é super frio. E eu tô morto. أf, o Player 2, é não. Você pode me matar, e eu tô morto em mim, cara? Eu tô morto em mim, cara. Como é que eu criava aqueles bichos? Vocês estão em casa aí de tudo É mutante Por que o senhor soco nozinho? Olha, se cair na água morre É, é tipo o Sonic E se você encostar na missa você também morre Isso é tipo a vida Morre Fala Fala Nossa, esse caixa Morre Sai Vai atrás dele Ai Não 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 Nossa É muito já por fazer esse jogo Olha quanto ansa Quanto firme o cara Qual é o cara do Hot Light? Nossa Nossa cara Que isso? Morri 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 Nessa altura eu disse Eu sei que a gente anda Na senhora mesmo Já avisei que vai dar merda isso Ah, problema Se eu morro aqui, eu nem vi que eu morri Acho que é vontade pra poder Só porque eu vou morrer pra ver Yang Ai ai, essa é boa Só tenho mais um tiro Bota esse cara. Pronto, acabou minha shot. Xiii! Que... hã? Entendeu? Eles não se aliaram. Quer dizer, agora não estão dubro, porque existe o seguro deles aí. Eu acho que ela está subindo. L.I. Machine Gun! Ai ai! L.I. Machine Gun! Caramba, isso é ruim. É só morte. Só eu, né? É, mano. Só você, mano. Os dois foram juntos do mesmo jeito, pô. Ó, dica no caso de uma invasão alienígena. Não fique em cima do telhado. L.I. Machine Gun! L.I. Machine Gun! Corre, 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 corre! Nunca é bom isso. Se ele deu uma folga, né? É, quando o ball vai pro canto da terra... É porque lá vem merda. Eita, já? Já? Lógico que não, né? Vixe! 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 É o meu pênis dele. Vixe! Mano, vai dar merda, vai dar merda! Ah, eles também estão enfrentando. Eu já... Vamo matar um soldado. Vamo matar um soldado! Não vai nos ajudar, hein, mano. Vixe! Vixe, né? Depois de ter matado a gente mil vezes eu vou mudar. Vixe! 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 Me deixa, ai vixi Mano, não dá pra destruir esses ETs que saem Oi? Esses ETs que saem embora? Ah, droga Ah, eles vão embora depois que matam a gente Ah, depois que matam né Depois que já roubou a ficha Meal Ah, muito bom Ah, ai ai Ah, eu acho que eu vou embora Meal Agradeço Encontrou o automático, eu já fui apertar o start aqui pra dar o continue Acabou, dois? Aham, acabou muito O independentei E aí E aí E aí Acabou de vez agora? Acabou de vez agora? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto